Fala ai seus 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 Criões tudo bem com vocês aqui quem fala É a caveira Estamos de volta aqui com o Rick Burt Deixa eu ir embora Começar Ah já vou começar matando Ah É Talvez Nossa fama Vai Ó Caralho Um montão de Morre Ah que mentira meu Que que derrotar Ah Novo presente Ó Eu matei uma Mas eu não peguei o presente Se eu resetar ele Não volta né? Não ele volta Então desculpa Eu vou ter que comprar Não eu tenho que pegar isso Calma Pega esse daqui Pega esse daqui Ah Pega Ai ganhei uma bomba elétrica Ué Acabou Tá bom Ai solta vindo aquele porquinho caçorro ai Vai Vai Toma Agora você só fez o presente Calma Calma Eu gosto muito de pegar os presentes Porque eles me dão itens As vezes me dão itens Opa Aqui Vai Opa Mas aí é sacana Gente Ah Eu não sei se eu quero abrir Não 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 Ah não Gente Gente Tá de sacanagem Eu vou Porque o caçorro ali Ah Não acredito né Eu não morrer Calma E se eu Vou mirar assim Não pera Morre Por favor Agora Agora é só matar esse caçorro Assim Calma Calma Não aperta Não aperta Agora aperta Ah não Agora é que eu mato Esse caçorro Vai Pronto matei Acho que eu vou ganhar uma Espera ai Como assim? Nossa Mano Ah não Mano Mano Mas como é que vai Ela não precisa te avisar Eu Consegui o Rei Águia Fiquei bravo agora Mano agora eu fiquei muito mas muito bravo Vai Não 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 Como assim Tá 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 Eu sei que eu tô usando a mira Nossa Nossa Tá fácil Tá difícil Calma a boca Agora 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 eu tô rir Tem um cachorro Porquinha ali Vai Vai Pronto Pronto Mata todo mundo ai Mano agora eu não posso errar Por causa desse cachorro Pachorro Crentinho Calma calma Assim Vai, agora dá Agora vai Pronto, consegui Mostra que eu ia só ganhar uma estrela Não dá, vê se tu faz Tá muito difícil Tá E agora eu vou tirar o meu entente Oxe, esse porquinho está resistente Vai, vai, vai Nossa, o que é isso? Eu peguei um ovo Eles morrem É, porquinho, sua vida não está muito boa Tchau Nossa, jurei Mano, jurei que eu ia perder Eu ganhei um ovo Deixa eu ver o que tem aqui, esse ovo Tem muitos ovos Deixa eu ver Eu ganhei um ovo O que é isso? Nossa, é que tinha um montão de bolas? Let's go Mano, olha o perreio, porquinho Ele morreu Ele morreu Não, ele morreu Tá, ganhei uma estrela Gente, eu não entendi nada Tem nada Gente, eu sério, eu não entendi É, é forçarinha Let's go Deixa eu ver quantas fases faltam Depois dessa, é a última Nossa Aê, aê, já acabou aquela porcaria de propagar Tá pedindo, né? Ui 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 Ah, brincadeira Talvez eu não use um ovo Ai, que bom Não, porque que precisa Tá, dá essa aí Ui 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 Eu vou usar um pouquinho mais pra... Ui 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 Ai, gente, mas eu estou muito ruim Dinheiro, eu sei Ui Agora eu acerto Ui Toma Agora eu estou usando um trafé, ver Ui Toque rápido Toma, ganhemos Ui Ui Falei que eu não iria ganhar outra vez Tudo bem, né? Ui 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 Ô, mas porquinho Ô, porquinho Ô, não Pássaro amarelo Onde é que você estava indo? Lá... Ai, matei Agora, eu tenho que dar muita sorte de acertar aquelas pedras Vai Acertei É Viva Mas como é maluquita da mãe? Hum Ô Ah, gente, tem só porco bomba Toma! Toma, matei! Toma, porquinho! O cara fez uma parte inteira só de... É, como se eu já não haria a linha 3? Essas estrelas não são muito boas nessas partes de predra, né? Falando em predra, né? Olha o que que veio! Pred... Ah, não veio tanta predra, não! Toma! Nossa, mas se desse um pio... Calma! Se eu... Tentar assim... Eu preciso de... Vai, morre, morre, morre! Não! Eu queria que aquele porquinho de baixo morresse! Calma! Abelim! Abelim! Toma! Ah, mas agora morreu! Vem uma melhorada? Sim! Eu vou ganhar? Não sei! Toma! Quem é que sobrou uma bomba? Que bom! Vamos ver! Uma estrela? É... 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 Tudo bem! Tudo... Tô... Mas não ficando o vídeo por aqui! Muito obrigada por ter se assistido! Valeu! Tchau! Tchau!